Estou escutando um barulho na mata aqui, eu acho que é os macaquinhos Estou escutando um barulho na mata aqui, eu acho que você pode ter que estar aqui Olha gente, aqui tá meio difícil, eu vou andar mais pra frente aí Aqui atrás tem um monte de búfala, uns pretinhos aí pra cima Tudo olhando pra mim É bom gente, se eu ver os macapinhos aqui eu mostro pra vocês Provavelmente são eles Tinho sim, e eu tô entrando aqui pra ver se eu consigo filmar eles Pra mostrar pra vocês Tá caro fogo por aqui também Aqui ó, pulando o gai aqui, olha que legal Daqui a pouco vem um curiosinho aqui Tá aqui ó Então os par deles gente Tá aqui ó Vou entrar mais pra dentro aqui pra ver se eu filmo o outro, porque aqui a mata tá meio fechada Ali gente ó Logo três de uma vez, três, quatro ó Olha lá que legal Olha lá gente ó Olha o pulo Olha lá Tem mais ali gente ó Olha que legal Olha que legal Estão se alimentando Estão se alimentando, tomando café da manhã deles Olha que legal 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 Eles vêm pra chacralhada Pega fruta, ali tem Pé de banana, de fruta E vem pra cá Pega fruta das casas Tem um lá na frente Olha lá, passando ali Outra ali em cima Que eu acabei de ver, quer ver? Olha lá, mexendo lá Tem uns pardes deles, gente Tá mais fácil de ver Esses daqui de cima aqui É difícil de andar aqui, gente Cheio de galho O mato Mas é isso Eles estão se alimentando E eu vou seguir minha trilha, gente Vocês viram aí, coisa linda, maravilhosa A natureza É triste o homem fazer isso, ó Não pensa Nessas vidas Em toda a natureza O homem só quer destruir, né? Mas vamos que vamos, gente Não façam isso, gente Essas queimadas aí, ó Você vê aí os bifos É triste ver Essas queimadas Tem muita vida na natureza Fora as plantas que é vida também, gente Orquídeas Animais Pássaros Então, gente Fica a dica aí Não taca fogo na mata, não Olha a situação que tá isso aqui, ó Pensa nas vidas que tem na mata Vocês viram os macaquinhos aí Vamos preservar, gente Mas é isso, gente Eu vou seguir a caminhada E vamos procurar novidade Do muro e na árvore Olha lá, correndo lá Eles estão pegando frutinha, gente Ali, ó Vão E aí E aí Amém. Se eu conseguir chegar lá perto, vou tentar.